Pesquisa, tecnologia, inovação e desafios têm norteado os trabalhos do Instituto Agronômico há 135 anos. Essa história teve início em 1887, quando foi criado por Dom Pedro II com o objetivo de mergulhar na cafeicultura paulista. Ao longo dessas décadas, foram criadas 1.152 cultivares de 110 espécies vegetais, além de pacotes tecnológicos que chegaram às principais cadeias do agro paulista e nacional. Apenas no último ano, foram aproximadamente 40 cultivares, o que representa cerca de 3,3 novas espécies disponibilizadas mensalmente para a agricultura brasileira. Como são 135 anos, o IAC não parou o guia sequer de produzir ciência de qualidade com reconhecimento até internacional, sem dúvida nenhuma. Por isso, o Brasil deve muito ao nosso Instituto Agronômico. É imprescindível reconhecer a importância dessa instituição tradicional e moderna para o desenvolvimento do nosso estado de São Paulo e do nosso Brasil. O IAC tem sido bastante lembrado como um semeador do início de tudo, lá no final do século XIX. Nem se imaginava, naquela época, a população do Brasil era 6,4% do que nós temos hoje, era mínima. No entanto, foi criado o fundamento de uma agricultura que viria a ser grande só agora. Eu acho que a gente vai poder contribuir bastante para esses novos caminhos que nós vamos definir aí para o nosso futuro. É de olho no amanhã que pensamos no hoje. A gente fala que o jovem sempre quer transformar o mundo, então eu vou dizer que o IAC ainda é antigo nem velho. É um jovem há muito mais tempo e está sempre transformando o agro. Parabéns. No aniversário da instituição, foi lançada a plataforma Beta IAC de soluções para o agro. A plataforma é fruto de demandas por inovações sustentáveis na produção de alimentos e voltada às parcerias com startups, empresas e novos negócios do setor agro. O diretor do IAC entregou a terceira edição do exemplar técnico do Boletim 100 ao secretário Francisco Maturro. A publicação traz recomendações para mais de 130 espécies de cultivares de interesse econômico, escritas com colaboração de 127 cientistas e especialistas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Foi lançado um material inédito no Brasil e no mundo, o citral 1 lipia alba, primeira a cultivar resultante de melhoramento genético. É uma planta aromática, ela é encontrada no Brasil de forma espontânea e nós trabalhamos há cerca de 20 anos no melhoramento da lipia alba. E finalmente nós chegamos ao material que tem um sabor muito agradável, um aroma fantástico e que vem a ser oferecido então agora para o setor produtivo, tanto para os produtores como empresas da área de chás, como um desenvolvimento de um novo chá, detalhe da biodiversidade brasileira. A publicação A Cultura da Batata Doce, liderada por pesquisadores do IAC, com participação de especialistas da APTA Regional, Instituto Biológico, Instituto de Economia Agrícola e Instituições Parceiras, traz recomendações práticas para agricultores paulistas e de outros estados. Instituído em 1994, o Prêmio IAC 2022 é um reconhecimento ao mérito científico e desempenho institucional de seus pesquisadores, servidores, produtores que ajudam a construir a história da instituição. Na categoria Pesquisador Científico, o homenageado foi Hamilton Umbertio Ramos, diretor do Centro de Pesquisa de Engenharia e Automação. Não preciso dizer que para mim é mais do que orgulho receber esse prêmio, que é uma instituição da qual eu faço aqui há três anos. Eu tenho muito a agradecer a esta instituição, a este estado de Científico, e não posso até deixar de dar muito obrigado aos meus colégios de profissão e lembraram-me do memório e votaram-me para a tarde de hoje, recebendo essa homenagem. Sebastião Boarolo, do Centro de Pesquisa de Seringueira e Recursos Agroflorestais, atua desde 1988 no serviço público, quando ingressou como jardineiro. Roselaine de Fátima Lima é diretora do Núcleo de Integração de Pessoas do IAC e cuida da gestão de mais de 300 colaboradores do Instituto. Magno de Lacoleta colabora desde 1940 com as pesquisas de seleção de mandioca do IAC e foi representado por seu filho. Mas quero dizer também da satisfação, da alegria e da felicidade que ele ficou em receber essa honraria, em receber esse prêmio. Essa casa tem de muita gente, tem pesquisadores cientistas e tem mais humildes servidores. Todos são importantes, assim como em toda a nossa secretaria, são todos muito importantes. Decisões tomadas na pesquisa agrícola há 135 anos têm reflexos positivos até hoje. Consequentemente, as decisões tomadas hoje gerarão reflexos nas próximas gerações. E para mim é uma imensa satisfação fazer parte dessa instituição centenária e também poder ter a oportunidade de trabalhar com os pesquisadores renomados que aqui se encontram. Se tem transformação de impacto positivo, tem IAC. Parabéns pelos 135 anos. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.